Olá pessoal, estamos começando mais uma edição do MOTORUM PODCAST, dessa vez com dois personagens diferentes aqui, não está o Léo e nem o Renato Maia, mas estou eu, Fábio Trindade e Nicolas Tavares. Estamos aqui hoje para falar de novidades importantes do mercado ligadas ao mundo agro, tivemos uma experiência aí num mundo que é difícil a gente vivenciar, que é o agro. Não é, Nicolas? Pois é, muitas picapes, lançamento importante da Chevrolet, a Volkswagen com novidades também, e muitas prometendo outras coisas nos próximos eventos, que agora começa o circuito do agro, que vai ter o agri-show, vai ter muito evento, até com lançamentos também, que a gente vai comentar daqui a pouco. É, até por falar nisso, a gente teve, para explicar a situação aqui, nós estivemos em Londrina, na Expo Londrina, que lá todo mundo pede para chamar de Expo Londrina. Eu estive visitando a Volkswagen, as novidades que eles levaram para lá, e o Nicolas esteve do lado Chevrolet, conhecendo a nova S10. Eu vou começar falando aqui da estratégia da Volkswagen, achei bem interessante. Eles têm agora um patrocínio, vão ter presença em todas as feiras de negócio, de agronegócio do país, só que tem uma lacuna ali. Então, começo do ano tem feira, depois só ali, mais para o fim do ano, mas eles fecharam também um patrocínio com o Circuito Sertanejo, que é uma série de shows, que acaba completando o calendário ali, para eles estarem mais perto desse público do agro, de fazendeiros, proprietários de terras, enfim. Mas o motivo de eu ter ido lá foi o Polo Agro. Polo Robust. Polo Robust. Todo mundo chama de Polo Agro, e até a Vox, sabia? Durante o desenvolvimento eles estavam chamando de Polo Agro. A gente colocou o texto, alguns vídeos também, mostrando essa nova versão, que basicamente é um Polo Robust. Opa, que é um Polo Track. É um Polo Track sem rádio, sem alguns itens ali. Então, tira o rádio, tira a afiação para o som, então não tem alto-falante, não tem antena. Ele tira também o tampão traseiro, aumenta a suspensão traseira em 10 milímetros, adianteira em 6 milímetros. E por que que tira o rádio e esses itens? Porque a Vox deixou o carro para fazendeiros e profissionais ali do setor utilizarem o Polo Track no dia a dia. Ele falou, o que que não precisa, o que que você dispensaria para deixar o carro mais barato? E como eles usam vários instrumentos ali de GPS para coordenar as máquinas na fazenda ali, nas colheitas, enfim, plantios. Ele falou, o rádio é dispensável. Eu sei que parece pouca coisa, mas numa escala faz diferença. E o que eu achei interessante é que é um Polo Track na sua essência. Então a mesma qualidade de condução, direção elétrica, ar-condicionado, vidro dianteiro elétrico ali. Então é um carro que é bom para trabalhar. É, tanto que o preço é o mesmo do Track. E aí entra um pacote, você pode escolher dois pacotes ali que são voltados para o Zuno Agro, para proteger o carro de andar na terra, mas não voltado para equipamento. Então a Volkswagen falou que desenvolveu esse carro conversando com fazendeiros para perguntar o que vocês precisam no carro. Sim, foi exatamente isso. A gente falou com o pessoal lá e assim, tem um desconto adicional para CNPJ e propriedade, produtor rural, né? Então tem um benefício extra nesse carro, mas o que o povo, os leitores, não entendiam é por que tirar equipamentos, mas é um carro focado para o trabalho, a atenção está ali, quem está trabalhando ali no dia a dia tem uma outra preocupação, não dá para ouvir música, não dá para ficar com o rádio ligado, enfim. Então é essa utilização específica. Esse percentual de vendas desse carro, para ver como é uma faixa pequena, 5% do mix do Polo Track, por exemplo. Então é um volume bem pequeno ali para atender especificamente quem quer o carro desse jeito. Não é que vai ser vendido para todo mundo assim, mas quem realmente precisa. Mas se você olhar o efeito que o Polo Track teve nas vendas do Polo em geral, agora em março foi 73% em venda direta. Se você coloca, vai, 5% desse valor vai ser Polo Robust e vai aumentar uma quantidade boa. Vai ajudar a Volkswagen a pegar essa liderança na venda de carros e comerciais leves e manter o Polo na posição acima da estrada. É, o Polo já foi líder no mês passado. Já liderou. E agora a gente estava vendo os números hoje, o Polo passou a estrada e HB20 também. HB20 está em segundo hoje, quando estamos gravando aqui, exatamente nessa sexta-feira. É assim, com 11 dias, mas ainda tem 20 dias de venda aí. Muita coisa pode mudar, mas colocou a Volkswagen na liderança com o Marco. É algo que não acontece há muito tempo. Há muito tempo. E aí a gente entrou naquela discussão da falta que um carro renovado para o lugar do Gol fazia. Então, um Polo Track mais básico, mas entregando ali mais qualidade de construção, mais segurança, direção elétrica. Então, o consumidor ali que está nessa faixa inicial entende, também nas vendas diretas, que é fortíssimo agora. Mas tem esse novo cenário. E ainda falando de Volkswagen, falando de picape, qual que é o conceito do Polo entrando nesse meio agro? Meio do agro, não meio agro. Mas a Volkswagen oferece a Amarok, inclusive com R$ 69 mil de desconto lá. Você sabe por quê, né? Tem a nova aí. A novidade está batendo a porta aí. Então, assim, a Amarok para atender esse proprietário, a Saveiro e agora um carro para apoiar também toda a operação. Vamos contar logo o segredo que a gente já sabe da Amarok aqui. O visual a gente já colocou no site, você já pode ver. A gente pode colocar, se você estivesse tindo esse podcast, a gente vai colocar aqui para você ver essa frente nova, que parece mais... A Saveiro. Parece a Saveiro. Mesma identidade, eles aproveitaram bastante. Claro, dentro das proporções, porque a Amarok é um carro muito mais caro, tem que ter uma identidade mais forte. Mas não dá para negar que eles tentaram padronizar um pouco, o que a Volkswagen sempre faz. Padroniza muito o design. É, pelo que a gente viu, vai ficar legal o estilo. Vamos ver o que vem mais de alteração. Se terá alguma alteração mecânica, de estrutura, componentes, equipamentos, enfim. Mas a outra notícia que temos já, isso em off, off quando a gente diz é apurado, não dentro da montadora, porque ninguém fala, mas pessoas que estão ali e já sabem mais ou menos o calendário, a gente conseguiu apurar. Então, se você está pensando em comprar agora, pode pedir um desconto, porque é tradicional, quando está chegando uma nova. Esperar mais um pouco, esperar mais um pouquinho. Mas você que foi lá na Chevrolet, o que você viu lá? Eu vi a S10. Demorou bastante. Foi uma picape que veio enrolando bastante. A Chevrolet teve que pegar o investimento, paralisar por causa da pandemia, os 5 bilhões de São José dos Campos, para produzir essa picape. E o Trailblazer, aí voltou, trabalharam, mudaram o projeto, que era para ser uma nova geração, e virou uma reestilização. Estava precisando mudar. A S10 estava com uma cara velha, mesmo considerando a Hilux, por exemplo, não é exatamente nova, ela passa uma sensação mais antiga. Mas a S10, quando você entrava, ela se sentia em uma picape com mais de 10 anos. Agora mudou. Quando você olha por dentro, fala, não, a picape é nova. Panel digital, ainda que seja um panel de 8 polegadas, compartilhado com a Spin, um pouco pequeno, mas tem uma multimídia de 11. Melhoraram bastante o acabamento, agora com bastante cor, usaram um plástico soft touch. E a frente, aí, depende para quem você pergunta. Eles falam muito que se inspiraram na Silverado, a geração anterior, não a atual. Mas você vê um pouquinho também da Colorado, que é a prima norte-americana da S10. E, pelo menos na versão High Country, na Z7-1, ele tem um acabamento entre os faróis e as grades, que é pintado ou cromado na High Country, ou preto na Z7-1. Aí você olha a LTZ, que não tem nenhuma pintura, é a pintura da carroceria. E aí, a picape que estranha, parece... Eu sempre falei que a Montana, para mim, ela tem um design que não conversa muito bem. Eu acho ela um pouco desproporcional. Quando você olha a LTZ, é a mesma coisa da S10. O farol fica pequeno, a grade fica pequena. Para uma picape média, é estranho. Eu passei lá, eu dei uma bisbilhotada, porque era o primeiro dia, estavam preparando ainda para abrir para o público lá. E o carro estava lá, eu vi a Z7-1. Eu acho que a Z7-1, hoje, ela vai ser a versão de entrada da linha S10. É por enquanto, que vai ter a versão WT no lugar da LS, como câmbio manual. Isso eu conversei com o pessoal da Chevrolet, eles falaram que realmente vai ter essa versão. Eles vão comentar em maio, que é o lançamento comercial. Mas a Z7-1, ela foi realmente reposicionada. Antes era um pacote visual vindo dos Estados Unidos, agora não. Eles criaram, mexeram no Santo Antônio, então ela tem uma cara um pouco melhor. É uma pegada mais esportiva. O interior também escurecido, cinto de segurança vermelho. Eu gostei do painel. O painel lembra muito, em desenho, o painel da Silverado. Aqueles tons de níveis, tem um painel de instrumentos, tem a central multimídia. Eu achei que ficou mais moderno. É um painel que eu já tinha visto esse desenho há uns oito anos atrás, lá em Detroit. Só que quando a gente perguntava para o pessoal de lá, nossa, e esse painel? Não, isso é só um conceito. Não vai chegar em carro nenhum. Chegou. Então, esse conceito de duplas telas ali ficou legal. Mas eu não vi ligado, porque não estava a chave lá. Sobre a sua impressão, que você teve ali, diferente, desproporcional, o que eu acho que a Chevrolet fez na nova S10, ela levantou a parte dianteira da picape para dar mais imponência. Assim como a Silverado é alta, um carro mais quadrado. E também, se a gente for olhar a Ranger, a Ranger ela cresceu. Quando a gente coloca a Ranger do lado da Amarok, da Hilux, da S10, por exemplo, ela é alta, ali falando do capô, e as outras eram meio que para baixo. Agora ela corrigiu na S10, colocando também esse conceito. A Chevrolet disse que não mexeu nas medidas, é a mesma coisa. Mas o capô, realmente, ele está um pouco mais reto, então ele passa a impressão da frente ser bem mais alta. Sim, sim. Então, assim, esse posicionamento do capô, dá essa sensação de ser mais quadrada e mais imponente. Você coloca os faróis nas extremidades ali. Então, para parecer que é maior, mas sim, a dimensão é a mesma. É uma resposta para a Ranger, nitidamente ali. E a gente ainda tem que entender, tem que acostumar. Eu vi só a High Country e a Z71. A High Country, aqueles cromados ali, eu ainda não entendi. Talvez em outras cores, enfim. Mas a posição que ela estava, ela estava meio torcida, em cima de uma pedra. Então, não entendi ainda aquele estilo. A Z71 eu achei legal. Tudo preto, mais harmônico, enfim. Eu conversando com todo mundo que foi no evento, o pessoal gostou mais da Z71, com esse escurecido. Mas a GM diz que o pessoal que compra High Country gosta do cromado. Por isso que eles mantiveram. Então, é uma questão de gosto mesmo. É, tem que ter tudo. Eu acho que tem que ter opção ali, com cromado, sem cromado. Quem não gosta, vai para outra. Eu acho que sempre tem essas opções ali na linha de picapes da Chevrolet. Então, acaba atendendo. E se eles identificarem uma outra possibilidade, até tira o cromado em uma versão específica. Ou uma série especial, enfim. Isso são ações contornáveis. Mas, queremos ver ainda as opções de cores ao vivo. Andar, de verdade. Você deu uma voltinha lá? Como que era? Eu vi. Ele tinha um trajeto off-road ali. A gente não passava de 20 por hora. Porque, realmente, é para você já entrar, andar com a picape quase de lado. Fazer subida. Usar o assistente descida. E não dá para notar a diferença, né? Porque o que mudou, mecanicamente, é o motor das pontas do turbo. Diesel, que agora é 217 cv e 52 kgfm de torque. É 7 cv a mais e 1 de torque. É uma diferença pequena. E aí, ganhou o câmbio de 8 marchas, no lugar de 6. No automático. Então, quando você está andando a 20 por hora, você não vai sentir isso de jeito nenhum. Eles falaram de alguma melhoria em relação ao acabamento, isolamento acústico. Mexeram bastante em isolamento acústico. Porque queriam melhorar esse conforto interno. Falam que o câmbio ajuda muito nisso. E o que eles destacaram muito e que também não deu para sentir é o uso de inteligência artificial para trabalhar com o motor. Ele vai notando como é que você está dirigindo e vai mexendo em alguns parâmetros de injeção de combustível. São coisas pequenas, mas é para tentar segurar o consumo ao máximo e entregar uma boa performance. Interessante. Vamos ver como isso vai funcionar na prática. A Chevrolet sempre tem algumas soluções interessantes para reduzir o consumo. A Silverado tem a desativação de cilindros no motor. Então, vamos ver na prática como é. No papel, pelo que eles falaram, já ficou interessante porque falaram de 0 a 100 em 9,4 segundos. Para uma picape com motor de 4 cilindros fazer menos de 10 segundos é impressionante. Vamos ver, hein? Então, vamos ver em maio, que é quando a gente vai realmente dirigir. E eles também estão falando de a gente visitar a fábrica. E aí eles vão explicar como é essa inteligência artificial, tudo o que mudou para produzir a picape aqui. E a gente ainda comentou hoje no site, Trailblazer também vem aí com esse visual e tudo mais, mas deve chegar lá para junho, para depois aplicar. Desse ano ainda? Desse ano ainda. Eles têm seis lançamentos, começou com o Spin, S10, vem o Trailblazer, está confirmado. Blazer EV, Equinox EV, esse ano. E esse lançamento eles falam que é uma surpresa. É uma surpresa. Será que é mais um elétrico? Bom, o Silverado estava marcado para o ano que vem, então não seria ela. Não, a Silverado renovada? Silverado elétrica. Ah, Silverado elétrica ainda não. Era para 25. Eu acho que a Silverado, primeiro ela tem que entrar lá em produção e atender ao mercado norte-americano. Mas começam rumores. Algumas informações aí que estamos apurando ainda, de um novo veículo de entrada elétrico, vindo da China. A parceria com a Saiki. A parceria da Saiki. Se eu fosse a Chevrolet, trazia agora. Eu acho que é algo no porte do B.O.I.D. Dolphin. A Chevrolet deve ter visto aí o movimento que a B.O.I.D. está fazendo, o resultado que eles estão colhendo. A atenção do consumidor para esse patamar de preço, 115 ali no Dolphin Mini, a 150 mil, com um carro bem equipado, bem espaçoso. Se ela tem na prateleira lá fora, na China, é a mesma origem. Então, eu não perderia tempo e traria o quanto antes. Aí tem duas coisas. Tem uma coisa a favor, que homologar carro elétrico é rápido, é muito mais fácil de fazer. Então, poderia trazer rápido. Por outro lado, é um carro com uma identidade totalmente diferente, porque é da Uling. Então, não tem nada a ver. A gente estava até discutindo isso com o Júlio, do Inside Viz, sobre qual carro poderia vir. Que tem duas opções. E como mexeria o design? Que nome teria? Então, mas eu acho que assim, eu acho que se eles optarem, tem que trazer o que tem, sem mexer. Se for fazer outro carro com o estilo da Chevrolet, o DNA, não dá tempo, vai perder o bonde, vai perder o timing. E agora tem que ser rápido. Não dá mais para esperar. Eu sei, a gente ainda não vai falar o nome, vocês vão ficar curiosos aí. Mas eu acho que é esse mesmo que vocês discutiram hoje. A gente tem uma conversa ali, uma área de discussão sobre as possibilidades. E assim que a gente tiver uma informação um pouquinho mais sólida, aí a gente já vai começar a revelar também no Inside Viz, no Motor Run, aqui também, no podcast. O que mais temos para falar sobre picapes, já que a gente falou de BYD? A gente pode comentar que hoje a BYD soltou mais fotos da picape média. Aquela que eu já vi pessoalmente, eles já soltaram imagens, já deveria ter mostrado sua picape. Mas confirmaram, vai ser híbrida plug-in, 480 cavalos. Se chegar com esse valor, no Brasil vai ser a picape mais potente, ponto. Não é só entre as médias. Vai ser mais potente do que F-150 e Ram 1500, que tem 405 cavalos. Então, é um valor impressionante, promete mil quilômetros de autonomia. Vai ter dois motores elétricos. Falam que vai usar o sistema híbrido plug-in para entregar mais desempenho no off-road do que uma picape a diesel. Então, eles estão prometendo muito com essa picape. Eu estou até com medo de que não dê certo. Muita coisa, muita promessa. É muita coisa, promessa demais. Mas você que viu essa picape lá na China, ela é uma F-150? Parece bastante. A frente lembra muito. A traseira nem tanto, mas a frente, eles usarem o farol em L, colocar o escrito BID no meio. Lembrou bastante. E o porte dela, a gente estava até discutindo aqui. Ela vai ser a melhor picape média também. Ela vai ter, se não me engano, são 5,35. É maior do que todas as outras. Maior do que a Ranger. Então, é muito estranho. Ela lembra realmente a F-150 em alguns aspectos. E o interior você chegou a ver? O interior estava travado. Como eu encontrei o carro no estacionamento, ele estava fechado. Eu vi algumas coisas. Vai ter um painel digital, vai ter aquela central multimídia que gira, que eles adoram colocar. E tinha um design até ok. Eu achei o console central um pouco exagerado, que tinha uns apoios de braços altos e uma alavanca de câmbio também bem grande. Tipo, manche de avião. É, lembrando manche. Mas, de resto, o design em si, tirando essa parte, é bem simples. A Biaji não costuma inventar muito nos carros atuais. Inventou mais já, com o Song, com o Dolphin, aqueles botões giratórios. Hoje já estava ficando um pouco mais comum. É meio curioso essa estratégia. Por sorte, você viu essa picape no estacionamento do hotel que você estava lá na China. É. Nossa, que coincidência, né? E a picape ficou lá a noite toda, então... Assim, o que eu não entendo agora é a Biaji, depois que deixou vazar o visual, ela camuflar e soltar fotos camufladas. Não precisava mais esconder. Mas é uma estratégia diferente. É, que agora não. Assim, tem o Salão de Pequim chegando. Nós dois estaremos lá agora no final de abril. E nós sabemos que a apresentação pode acontecer em maio, a apresentação global. Então, tem que segurar um pouquinho, né? Se soltar a foto agora, aí perde um pouco da graça do evento. É, mas tinha que ter segurado lá, né? Então, sobre Pequim, sobre a China, Nicolas Tavares estará presente lá, conhecendo algumas novidades. Eu também irei conhecendo outras novidades. E temos também o nosso colunista, Jason Vogel, indo para a China. Então, seremos três ao mesmo tempo em solo... Chinês. Chinês, em solo asiático. Eu estava pensando como o mundo mudou rapidamente, né? A gente viajava muito para os Estados Unidos. Era quase todo mês indo para lá, conhecer as novidades das quatro grandes. É um pouco para a Europa. E agora, o nosso passaporte, ele está voltado para a China. É a terceira vez que eu estou indo em sete meses. Em sete meses. Terceira vez em sete meses. Eu fui há uns quatro anos atrás. Quatro não, mais. Há uns oito anos. Lembro que lá era meio cinzento. A gente não estava falando ainda de carro elétrico. Tinha alguns, mas não era o foco. Quero ver como está agora. Mas quando eu fui para Xangai, eu fui com essa preocupação. Será que é levar máscara e tudo mais, por causa de poluição? Não. A cidade ficou muito limpa. Porque agora tem incentivo elétrico para usar. Restrições para carro a combustão. Então, mudou muito. Pelo menos essa parte ambiental. Já mudou bastante. E também na parte econômica. Eu estava conversando na primeira viagem com o pessoal do Almoda. E o pessoal lá falando. O meu pai não tem o que eu tenho hoje. Disparado. Então, eles aproveitaram muito o ganho econômico. Você vê um país totalmente diferente. Ele é muito moderno hoje. Eu vi pelas imagens e fotos e você falando. Um clima aberto. Então, sol. Tem sol. Quando eu estava lá, não tinha sol. Era nuvem de poluição. Então, um outro mundo proporcionado, boa parte, por essa transição para a eletrificação. E nós vamos para lá buscar mais respostas que vocês fazem sobre baterias, sobre durabilidade, sobre segunda vida da bateria. Vendas de carros usados, como é, no termo de carro elétrico. Apesar que a China é um mundo diferente. Mas tem bastante coisa que a gente vai trazer lá. E, claro, novidades do Salão de Pequim. Isso lá para o dia 27, 26, 27. A gente já vai ter essas informações. Dia 23 é o Salão. Se eu não me engano, 23, 24. E a partir daí... É um salão grande. Então, é isso. Na semana do dia 20. Fique ligado. Algo mais que temos aqui de importante nessa semana para destacar? Enquanto é isso. Muito bem. Vou só puxar a orelha do senhor Leonardo Fortunati, que está passeando pela Europa. Não dá para falar o que é? Convite de uma marca alemã. Mas, em breve, ele estará aqui falando. É um carro que... Muito esperado. Elétrico. E que vai mudar, mais uma vez, a percepção de muitos nesse segmento específico. Mas, daqui a pouco ele fala. Semana que vem ele está aqui. De repente, ele já pode falar abertamente. Mas é isso. Algum recado adicional? Seguir as nossas redes, Instagram, YouTube. Siga o Motor1, siga o InsightViz, Instagram, YouTube. Motosport.com, se você gosta de automobilismo, competições. Temos também o podcast PodioCast com a Yamaha. Falando sobre MotoGP com o Fausto Macieira e o nosso time aqui do Motosport. E é isso. Então, ficamos por aqui. Muito obrigado pela participação, Sr. Nicolas. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua atenção. E nos encontramos num próximo podcast. Até mais.